Oi a menina, oi o menino, tudo bom com vocês meus amores? Eu espero muito que sim! Começando mais um vlog aqui no canal, gente É, levantei nesse instante, né? Só fiz com os dentes mesmo, arrumar o cabelo E coloquei uma aguilha de café, ó, pra coar, já preparei aqui também o pó Aqui dentro, fazer o cafezinho, né? Pra gente tomar, porque sem o cafezinho preto não vai, gente E ontem de noite eu coloquei o feijão de molho, ó, bem pouquinho Que eu vou estar fazendo esse feijão hoje, vou mostrar pra vocês, que hoje eu vou fazer de uma forma diferente, né? Vou fazer um feijão bem nutritivo, com cenoura, batata, quiabo, gente Porque eu vim no TikTok e eu sou assim, né? Não quero ver as coisas, eu quero fazer pra ver se é bom Outro dia eu fiz só com quiabo, ficou muito gostoso E hoje eu vou mostrar pra vocês com várias coisas, e aí espero que vocês gostem, né? Se ficar bom, é claro que eu vou dizer depois na hora que eu vou comer Se não ficar bom, também eu vou falar pra vocês, se vocês não fazerem, tá bom? Mas o de quiabo fica perfeito, eu cozinhei o feijão, temperado mesmo com tudo Depois que ele dava pronto, eu ferrentei o quiabo no vapor E joguei dentro, deixei ferrentei por uns 5 minutinhos com o feijão Ficou uma delícia, todo mundo gostou Então hoje eu vou fazer com as verduras, tá bom? Mas é isso, meus amores, tem loucinha aqui pra lavar ontem Ontem eu não lavei louça de noite E eu inventei fazer uma sopa, ó, até sujei a panela Eu usei ele pra bater caldo de feijão Então tem essa baguncinha de louça aqui, ó Pra lavar, né? A gente ficou alguns dias sem água também Foi muito difícil, né? Pra estar sem água Foi acho que dois dias e meio E a água que elas transgordou, caí, a caixa encheu E agora dá pra gente gastar água, sem se preocupar Que vai acabar ou não Porque quando não tá caindo A gente nem quer lavar as coisas direito, né? Com medo de acabar Que a gente usa pro essencial, né? Pra fazer comida, tomar banho Então é muito preocupante Mas ainda bem que voltou a cair, graças a Deus Então, mas é porque tá bagunçado Nem tem outra louça assim, né? Porque tá bagunçado Quando arruma, claro que fica menos Então é isso Vou colar meu cafezinho Eu já vou desfavar esse feijão aqui Botar na panela Pra me começar a temperar Botar na panela Bom, como vocês viram lá, veio o feijão, né gente? Agora eu vou colocar a banha de porco Essa daqui Só um pouquinho Aí eu vou começar a adicionar os temperos secos Que é todos os temperos que eu uso aqui Daqui, ó Que eu gosto Quando a gente acabou aqui Vou repor, ó Que tem lá Vou colocar corante aqui Agora eu vou encher lá no azul Aí agora, gente, ó Vou picar tempero que tá aqui dentro Pimentão Vou colocar um pedaço desse Esse pedaço aqui só Do vermelho e do amarelo Vou colocar cebola Que também tem um pedaço aqui, ó Aí eu vou colocar a água E o restante eu coloco depois Que é o chuchu A batatinha e a cenoura Tá bom? Olha só Então eu já coloquei aqui os temperos secos, né? Aqui tem chimichurri Tem orégano Tem louro Banha de porco Corante Cominho Tudo que eu gosto de temperinho assim Sabe, gente? Agora eu cortei linguiça Uma linguiça inteira Aqui um caldo de carne Um pedacinho de bacon pequeno Porque já tem banho de porco lá, né? Pra não ficar muito gorduroso Aqui pimentão vermelho e amarelo E um pedacinho de cebola Aí eu vou jogar lá dentro agora da panela Que eu vou colocar no feijão Quando eu descascar depois com a batata Olha, eu organizei a pia pra ficar melhor, tá vendo? Aí daqui a pouco eu já vou lavar essa louça Aí aqui, ó Vou começar a adicionar os temperinhos, né? Aí eu vou deixar dar uma refogadinha aqui Depois eu vou colocar a água Né? E bota pra cozinhar Não vou colocar a verdura junto, não Senão fica ruim Tem que colocar separada, gente Agora colocar o alho aqui, gente Aqui tem um bocado de deijo de alho Pra ficar bem alto, pra ficar bem gostoso, né? Já descasquei aqui a cenoura O chuchu, gente, ó Vou só cortar agora Agora eu vou descascar aqui a batatinha Uma só Música Com tudo aqui Lavado e cortadinho, ó Vou colocar agora por ordem, né? Porque, ó, a cenoura mesmo é mais dura, né? Vou colocar por baixo aqui, ó No coscozeirinho Aí agora eu vou colocar o chuchu Aí agora a batata E por fim o quiabo, né? Por cima Aí agora aqui, ó Vou levar Na panelinha com água Cozinhar no vapor Porque aí quando o feijão estiver pronto Eu jogo dentro Deixa eu fazer só alguns minutinhos Já vai estar cozido Então é só pra pegar o gosto do feijão mesmo Vai ficar uma delícia Prontinho Ó, tá quase pegando pressão já ali o feijão Então agora eu vou aproveitar pra lavar essa louça Organizar essa pia Bom, gente, agora eu coloquei aqui o arroz, ó Coloquei bastante alho Coloquei sal e banho de porco aqui, ó Aqui já tá fervendo, ó Vou olhar se já tá mole pra desligar, né? E eu já cortei uma carne aqui do sol, ó Carne salgada Pra escaldar Ó a mosca sentando Tá essa esprada Aí agora eu vou lavar Colocar pra escaldar E assar no airfryer mesmo Que assa rapidinho Ó que carne bonita Pronto, agora eu já lavei Escorri a carne Agora eu vou colocar no airfryer pra assar O bom, gente, de assar no airfryer É que assa rapidinho, né? Olha só Eu tinha assado aqui Alguma coisa Não lembro o que Deixa eu ver Ah, salgados Mas não tem problema não Vou assar a carne assim mesmo Olha só, gente Passei o papel da toalha Limpou mais, tá vendo? Ó A minha panela A gente tá arranhada Porque eu uso ela demais Mais da conta Chega essa arranhada Então agora eu vou assar aqui a carne, né? Vou jogar tudo aqui Essa carne aqui assada Fica uma delícia De repente fica pronto O feijão já desligou Vou olhar se tá cozido Pra jogar as verduras dentro Desliguei aqui, ó Já saiu a pressão Ó Deixa eu ver, ó Parece que tá cozido, hein? Bom, parece que tá cozido, gente Vou colocar agora aqui As verduras e o quento, tá bom? Enquanto isso, ó O arroz tá quase secando já A verdura já cozinhou Vou jogar lá dentro agora Vou pôr logo o quento aqui Aí agora eu vou colocar as verduras Agora eu vou ligar o fogo, gente Vou deixar ferver uns 5 minutinhos aqui, ó Com as verduras dentro, né? Porque já tá cozida as verduras do vapor Então é só pra pegar sabor do tempero aqui Do sal, né? E do feijão aqui nas verduras Agora que fica um feijão bonito Isso que fica, gente Ó pra aí Que delícia Agora aqui é só deixar engrossar, gente Ó e pegar o sabor do tempero, né? E do feijão aqui na verdura Mas que fica um feijão bonito Fala a verdade se não fica Ó pra isso, gente Nossa, eu já tô de água na boca Não vou mentir pra vocês não, né? É que a gente já aprendeu, né, gente? Que a gente só deve cozinhar a verdura Com carne cozida Ou então botar batata no frango Pra cozinhar, né? Verdura assim, cenoura Mas a verdade é que o feijão assim Todo incrementado de verduras e legumes Fica muito bom Eu tenho certeza Eu tô de água na boca já Outro dia eu fiz com chuchu Ficou muito bom Só com chuchu, sabe? E já fiz com quiabo Ficou bom também Então assim, eu creio que vai ficar bom Vou mostrar pra vocês e dizer se eu gostei Acabei de assar a carne, gente Ó como ficou Bem assadinha, né? Aí aqui já tô fazendo agora um suco aqui, ó De manga pra gente tomar depois do almoço Arrumei aqui a mesa hoje Bem simplesinha pra gente almoçar Que delícia Suco de polpa, né, gente? Olha que cremosidade Que espuminha gostosa Pronto, agora vamos almoçar Suquinho pronto Comida pronta A mesinha arrumadinha Ela já tá ali Esperando ali a boia Bora, menina, almoçar A Dereck vai pra escola, gente Tem que almoçar logo E Fabinho chegou da escola com fome Diz que quer almoçar Bora, bora, bora Bom, meus amores Terminei de limpar toda a pia aqui Ó, lavei todas as louças Sopa aí Tanto de coisa Olha o tanto que ainda tem aqui, gente Ó, bastante louça, né? Sujou Mas foi de ontem, de noite do jantar E eu fiz uma sopa ontem E sujou bastante coisa, né? Então agora tá tudo limpinho Então nós vamos almoçar agora Olha o feijão já Engrossou Olha aí Como ficou bonito Fala a verdade Se não vale a pena fazer, gente Agora eu vou comer E dizer pra vocês Se ficou realmente bom, né? Saboroso Mas que tá bonito, tá, ó Bom, então agora Eu vou colocar a comida de Dereck Que ele vai pra escola, né? Pra adiantar O Fábio vai pegar o dele ali E a Nito também E é isso aí A gente vai almoçar agora, gente Todos aqui, né? Ui Vixi Todos Vou virar pra mostrar Derramei O Fábio O Fábio O Fábio O Fábio O Fábio Deixei no lado, Dereck Tu não sabe usar Aprenda a usar Tu não aprende a usar nada Deixa eu ouvir O Fábio O Fábio Ele não consegue aprender a usar Uma Fábio Vai jogar Daqui O Fábio Deixa ele jogar Pra ele ver Daqui Lá Agora, gente Dereck O Fábio Diga se tu gostou Ele tá entrando O Fábio O Fábio Eu sempre gostei Nunca voltei Mas tem o gojó Tem mentira Você nunca vai comer Batata de cenoura Você não vai nem me pular Todo mundo estudado Comer uma coisa ou outra Eu não vou comer no peijão Mas batata de cenoura É chuchu Que é tudo isso não Olha, na verdade A gente vai me tomar Dizinho Ah Tchau 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 Terminei, gente Foi a primeira a terminar Olha só Comi tudo Tava uma delícia Gente, vale a pena Vocês fazerem aí Eu amei demais Ficou um prato logo Completo O feijão completo Com legumes Arroz Feijão Carne assada Ficou top demais Vou fazer outras vezes Não vou fazer direto Porque eu tenho certeza Que se ficar fazendo direto Me enjoa Entendeu, gente Mas é uma coisa Pra você fazer de vez em quando Pra variar o cardápio Ficar muito gostoso Agora eu vou tomar Meu suquinho de manga E é isso Achou o que ali Deu feijãozinho assim Cheio de verdura dentro Aprovado Super aprovado Inclusive eu gosto muito De legumes Saçura e salada Que eu amo muito Gosto muito Muito gostoso Gostou, Dereck? Assim? Tá delícia E tu, Fabinho? Gostou das verduras no feijão? Ah, já Muito gostou Ainda mais de feijão Com legumes Ficou bom mesmo Bom, meus amores Agora eu já limpei a mesa aqui Lavei com veja desencordurante Tá bem limpinho Achaguei Aí as louças Eu lavei aqui do almoço Lavei essa panela Agora essa tampa Mais algumas coisinhas aí Limpei o fogão Tava bem sujo já Ó, ficou limpinho também E aí lavei mais prato Né, a jarra de sucos Copo Lavei mais algumas coisas Gente, aqui Então deixa eu mostrar O que interessa Já abri o pacote aqui Da Shem Porque eu sou dessas Eu já gosto de vídeo De comprinhas Ou de looks Que eu recebo Pra divulgar, né E hoje veio em especial Uma peruca aqui, ó Que eu vou estar mostrando Pra vocês, tá bom? E vamos ver Se fica legal em mim, né, gente? Pra vocês que não conhecem A loja Shem Gente Vão conhecer, tá bom? Pra vocês que ainda Não conhecem Essa loja maravilhosa Que é a Shem Vão na descrição Desse vídeo aqui Que vocês vão ter Esses looks Que foi escolhido por mim Eu tô muito feliz, gente Porque, né, a Shem Tem peças de qualidade Então eu vou mostrar Um fundo pra vocês E depois eu vou pôr No corpo pra vocês verem Tá bom, gente? Olha só Esse vestido Que tudo Que lindo Que maravilhoso, gente Encantada estou eu Com esse vestido, ó No tamanho XL Que é o GG, né Se você pegar o L É G Então você pesquisa Tabelas de medidas aí Pra comprar roupas, né Fora do Brasil Tá bom, gente? Ó, que lindo esse vestido Tem um caimento bacana Mas no corpo Vocês vão conseguir ver melhor, né Como que ele fica Depois que eu mostrar todos aqui Eu mostro no corpo pra vocês Que eu sei que vocês gostam De ver no corpo, né Isso? Aqui eu tenho um maiô, gente, né A gente tá programando Uma viagem em família Que assim que Deus abençoar Vai dar certo A gente vai poder viajar Todo mundo junto E eu já tô me prevenindo Porque eu já tava sem maiô, né Maiô repetido direto Então já peguei esse maiô Lá na Shem Gente, as coisas da Shem Tem muita qualidade Vou falar pra vocês, viu Todas as coisas que eu recebi Aqui são de muita qualidade O pano, esse tecido Muito bom E esse maiô aqui, ó Eu vou vestir também ele Com short pra vocês verem, tá bom Ó, amarra aqui em cima E ele tem bojo, certo? Isso aqui tem bojo Porque não dá pra ver assim, não Mas aqui tem um bojo E ele é muito lindo, gente É o tamanho XL também Que é GG, tá bom? Achei tão bonito esse pacotinho, né Olha que lindo A embalagem que eles colocam Então esse aqui é o próximo look, né Olha só, um vestido de igreja Assim, de festa, de casamento Pra você ir em qualquer lugar Assim, bem arrumada, né Porque é bem arrumadinho mesmo Eu amei demais esse vestido, gente Olha que arraso Na modelo, né Tava muito lindo nela Tenho certeza que ela fica linda em mim também Com essas bolinhas aqui, ó Brilhantes E tem umas bolinhas que são maiores que as outras E isso dá um charme muito bacana no vestido E ele é plissado que fala, né gente Assim, ó Que lindo que ele é, ó Amei demais Aí ele vem com cinto Aí no corpo vocês vão entender melhor Sobre o vestido Então, pra eu embaraçar um todo Não lavar o ar O próximo vestido é esse aqui Lindo também Gente, muito lindo Eu peguei ele porque eu vi na modelo lá na Chen Achei muito lindo também O tamanho é 0XL Todos aqui, tá bom, gente? Ele é lindo demais Só que eu achei que ele ficou um pouco foladinho E eu já vesti todos pra ver, né Mas ele com cintinho Eu acredito que ele vai ficar melhor, né Mas eu vou ver depois Aí se eu mando apertar Eu acho que dá pra apertar Mas ele é muito lindo, ó Meu tamanho sempre é 0XL Que é o GG, gente Só que tem peças que são menores E tem peças que são maiores, entendeu? Dependendo do tecido O XL fica um pouco folgado pra mim Que foi o caso desse aqui Mas vocês vão ver um pouco como que fica Mas eu vou colocar pra arrumar depois Pra ficar bom, né E por último, uma peruca, né Que eu vou estar colocando pra vocês verem também Deixa eu mostrar logo ela aqui pra vocês Claro que a Curiozona Que já abriu tudo, né, gente Antes de mostrar pra vocês Que eu sou decentei essa qualidade Eu não aguento, fia Ó, o cabelo veio bem embalado Eu que não soube, né Embalar de volta aqui no lugar de novo Mas, tipo assim Ele vem bem embalado Dentro de uma toquinha fina Pra proteger o cabelo de balançar, né Vem esse negócio aqui também, ó Que é um molde Ok, ó Vem essa toquinha aqui, ó Essa rede que fala, né Uma redinha pra segurar o cabelo E eu já até usei pra ver como é que ficava E tudo, gravei vídeo pra vocês, né Vou mostrar aqui depois o takezinho Pra vocês verem como ficou A gente zoando com esse cabelo aqui na rua de casa Eu, Daniela e todo mundo lá E esse cabelo, gente Ele é um cabelo com mechas Eu achei muito bom essa peruca, né Olha só como que é Tem uma tela aqui dentro, ó Tá vendo? Que isso facilita muito Pra você colocar a peruca Meu sonho, desde criança Ela sempre tem uma peruca Eu nunca tive E aí eu resolvi pegar essa peruca aqui, né Claro que eu não vou ficar usando Essa peruca toda à esquerda Mas é pra zoar um pouco Assim no vídeo de vez em quando Sei lá, se eu quiser fazer uma foto, né Mas eu não sei se você tá Colocando isso, gente Porém eu achei muito linda, né Tá embaraçada aqui Porque a gente já usou Pra poder testar Eu vou estar embaraçando aqui Pra mostrar pra vocês hoje Nesse vídeo, tá bom? Eu gostei dessa peruca Porque ela tem tipo uma raiz aqui, tá vendo? Olha, parece que é a raiz de verdade Da gente, né E o cabelo é um cabelo muito Cheio de vida Muito brilhoso Muito bonito, ó Parece que tem meio que um babyliss Aqui nas pontas, né Que lindo Eu achei muito lindo esse cabelo Então eu vou estar colocando Pra vocês verem, né Como que vai ficar em mim Então eu vou colocar um vestido Vou colocar a peruca E vou aparecer transformada Uai, peraí Uuuu Agora eu vou estar amarrando Meu cabelo aqui, gente Quer dizer, colocando na touca Pra poder colocar a peruca Tem que colocar na touca, né Eu confesso pra vocês Que eu nunca usei peruca Na minha vida Então eu não vou saber Colocar direito Ela também Nunca colocou, eu acho Ela tá aqui comigo Mas ela vai me ajudar, tá, gente Então eu vou estar enfiando Aqui o cabelo aqui dentro Pra poder eu conseguir prender, né Mas eu não sei colocar Então relevem aí, tá bom, gente Primeira vez colocando a peruca Na minha vida Só espero não ficar parecendo A mulher do grito com essa peruca Uai Ai, gente Às vezes vocês fazem Macei a dor Pra que macegar a peruca Pra zoar, gente, né Que vocês não gostam de zoar De vez em quando usar uma peruca Sai por aí e zoar Sei lá Vai quando eu preciso, né Pra gravar um vídeo Pra tirar uma foto Sei lá, mais uma coisa Peguei por curiosidade também, sabe Acho que tá bom, né, Elia? Tá, só esconde-se a mais Essa parte aqui, ó Segura aqui a peruca Olha a peruca aqui Vamos estar colocando agora Eu acredito muito também Que vai no formato do rosto, né, Elia? Pra combinar a peruca É Em formato de rosto que não combina Com certas perucas, entendeu, gente? A gente colocou em todo mundo Não se combinava outras não, né? É E mesmo ficou muito legal, não É, a gente usou lá Antes de mostrar pra vocês aqui A gente usou, Elia usou Todo mundo usou Assim, zoando assim Dani Tem que jogar assim, já? Ou tem que virar Como que tu fala Vamos ver se dá um Se dá um charme a mais aqui Em Marcinha de Jesus Ou não, né? Com muito cabelo Não virei correndo Pra brigar que é bom Pegar assim por os caras Né? Aí não vai nem o pino Não, obrigada Vamos puxar pra frente assim Uh, acho que não funciona Aquele negócio não, hein Vamos usar só aqui mesmo Agora esse aqui Colocou aqui Deixa eu ver É, até que ficou bonito Porque esse vestido aqui Já não sou, uai Tá mostrando a raiz? Tá, bem legal, você tá Ai, gente, tá doida Ainda ficou morena iluminada De quebra Ainda morena iluminada Desculpa Uai Tá bom? Tá Sabe o que seria legal? Fazer o que que ajusta Cai um pouco de cabelo Mas diz que é normal, né? Porque a peruca é nota também Aí você vai fitiando aí E organizando ela aí Não pode deixar ela embaraçar muito Senão Não para de cair, né? Deixa eu ver Pega assim Nossa, ela embaraça muito fácil Isso é verdade Embaraça Podia ser menos embaraçativo Menos embaraçativo Essa palavra nem existe Deixa eu ver É até que não me engano Você vai aprender como é isso aí? Pois é Agora eu vou ficar segurando A chique-tac Agora eu vou aprender A chique-tac, né? Eu não tenho chique-tac Eu não uso Ele vai tentar amarrar A chique-tac aqui, gente Pode dizer que é um penteadozinho Pra poder ver se fica legal É porque ele é muito cheio Então Ele é muito cheio É muito cacete Fica agarrando o olho, né, Eli? Depois que a gente terminar De colocar a peruca aqui, gente E mostrar pra vocês o resultado Como fica Eu vou estar mostrando os takes Que eu gravei pra vocês Nos vídeos A gente zoando na rua Com essa peruca, tá bom? Foi ontem Já dá pra amarrar? Não tem que estar aqui Vou segurar pra não correr, né? Correndo Vai segurar Vai segurar a peruca aí Segura que tá correndo Ai, a peruca tá correndo Ai, gente, a gente é hilário Tu tá me pernafando comigo Suando Olha, gente O que ela fez aqui, ó Ficou feio? Ficou caído aqui Basta, né? De misericórdia Ela tentou, gente Fazer um penteado Mas não rolou Ai, que medo Fazer assim, ó Não fica legal o penteado não, né? Não, é esmara Não, é esmara Não, é esmara Esse penteado não rolou não Ai, cara O penteado ia ficar legal Faz muito calor Porque tem muito cabelo Acho que é melhor uma menos cabelosa Acho que é melhor uma menos cabelosa Menos cabeluda Uma mais careca, né? É, uma mais ralinha Faz muito calor, gente A lorinha só que tô olhando Que já tô com calor Mas ela tem uma validade muito boa Tem uma cor muito boa Tem um brilho bom Né? Tem iluminação Acho que foi 90 reais Essa peruca lá É, convertendo, né? De dólar pra real Não é muito caro, não Eu vi um NPO Aqui na cidade vizinha Que nem é tão bonito assim Quer dizer, não é nem uma peruca Na verdade É só uma piranha com cabelo Tava 60 reais Tá perdida É, tenta jogar assim de uma luz Só não gosto Então, gente Olha só Gostaram da minha peruca Pra tirar foto de look assim, ó Assim ficou legal Oxi Pra tirar foto de look Eu vou tirar, filha Posso estar no Instagram E aí gostaram dos meus cabelos novos Olha Uhul A raiz, ó como que fica Tá vendo? Só não tem mais nenhum tiara, não, né? Ah, tem que eu gostei Ali, assim, pra tirar foto só Claro que eu não tenho Negócio de usar ela Pra sair na rua Mas pra tirar umas fotos assim, ó Com o look Eu acho que fica da velha Olha ele de lado assim Muito bonito, ó Não tem tiara, não? É, pode tirar Tem um Só tem uma tela Que me deu marrom Tenta colocar ela pra ver Se acha que ficou bonito Olha ela ali Tenta pra ele Assim, ó Vai ter que acabar É bom que segura É bom que segura É bom que segura mais Vai afastar, né? O lado é assim, ó É, eu uso assim Ai, meu Vai inventar coisa Vai, ele chega Ai, você tá correndo Vem, coxa Deixa eu saber Não, e assim, ó E assim, ó Tenta colocar assim Só pra ver É, ele tá me dando cor Já tá estuciando cor E tá ficando ó Ai, isso fica legal Aí, eu com a passadeira Olha só Eu tô com a passadeira Eu tô sorrindo Tanto que chega Eu tô chorando já aqui, ó Arrum os cabelos aí Tá frisado Tá frisado? Tá frisado Aqui, ó Fris aqui Não sei Ah, fris, né? Me dá uma escova de botear Pronto Tá caindo um pouquinho de cabelo Deixa eu botear aqui direito Frisado Pronto, meus amores Então, já mostrei pra vocês O primeiro look Que é esse aqui, né? Eu vim aqui pra sala, gente Porque lá em cima Tava ficando escuro já, né? E a luz da sala aqui É bem forte Tá pra vocês verem melhor Como ficou, né? O vestido Eu amei esse vestido demais Ele é muito lindo Ele tem esse, ó Esse rodadinho aqui Muito charmoso Elástico na cintura Amei Vocês gostaram? Porque eu amei Ó Então é isso Vou trocar de look agora E vestir o próximo look Gente, já esse aqui Eu achei um pouco folgadinho E olha que é o meu tamanho, tá? Esse aqui ela vai ter pegado o G Mas eu achei bonitinho Vou colocar um cintinho assim, ó Sabe? Que aí vai ficar bem bonito Com o cintinho, eu acredito Só pra fazer uma simulação Pra vocês aqui Eu vou pegar o cinto aqui Do outro vestido E vou marrar pra vocês Ver como fica mais ou menos, né? Que aí eu vou comprar um cinto Que combine com esse vestido aqui Eu acredito que vai dar um charme Eu vou mostrar aqui só pra vocês verem Vou usar com esse, né? Vou combinar Só você tem que marrando Se você gostei Por causa da minha cintura Achei que ficou melhor Foi? Foi De quando eu coloco geladinho assim Olha o lá Eu achei que ficou da hora Não, mas rapidinho Isso assim, ó Olha aí, ó Quando usar com cinto Vai dar um caimento bem bacana, ó Tá vendo? É que esse cinto aqui Não é adequado pra esse tipo de vestido Né, gente? Peguei ele emprestado Mas olha que fofo Que fica Amarradinho assim na cintura Tá vendo? Eu gostei, né? Ó Muito legal, tá vendo? Gostaram? Eu amei Poxa, dá pra tu usar também a vista Gostou? Ai, ficou lindo Tu não tá vendo no sapato? Você like no vídeo Deixa eu ver Ele deu no sapato Eu achei Então agora vamos pro próximo look, né, gente? Esse aqui eu amei também Gente Eu tô apaixonada por esse vestido Ele é muito lindo Ele caiu muito bem em mim No meu corpo, né? Eu amei demais o que fala desse vestido Esse foi o meu preferido dessa vez, né? Olha que tudo Ele veste muito bem, gente Então eu vou estar usando muito Esse look nos cultos aqui Da minha igreja Achei lindo Agora, gente Vou vestir o maior Pra vocês verem como fica Com o shortinho Bom, meus amores Então essa aqui foi a última peça Esse maior super lindo Da estampa Maravite Elvis Eu amei essa estampa Muito linda Pra praia, pra piscina Vale pra tudo Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram E quer comprar na Shein Link na descrição Tá bom Do site Também o cupom de desconto Aproveita muito Vai lá fazer suas comprinhas A Shein entrega Pra todo o Brasil A Shein fica situada na China E essa loja Tem muita Muita qualidade Na entrega, né? E também no tecido Das coisas que produz lá É muito bom Eu super amei Cada pecinha que eu recebi Da Shein Tô muito feliz, né? De compartilhar com vocês E se vocês gostaram desse vídeo Já sabe Compartilha Poco like Pra que o canal cresça Mais e mais Ative o sino Pra não perder mais nenhum vídeo novo Que eu vou colocando no canal Tá bom? É isso aí Vou finalizar o vídeo por aqui Beijo no coração de vocês E até o próximo vlog Tocca o like Tocca o like Tocca o like